Imagina a quantidade de profissionais que trabalham na saúde nesse momento de pandemia da Covid-19. Aqui no estado de Rondônia não poderia ser diferente e eles não são imunes ao coronavírus. Muito pelo contrário, por estarem na linha de frente, são os mais afetados pelo vírus mortal. Profissionais da saúde no mundo já morreram com o novo coronavírus. Inclusive o próprio médico oftalmologista Lin Wenliang, que descobriu e alertou sobre a doença. Ele chegou a ser convocado pela polícia chinesa para prestar esclarecimentos por propagar boatos sobre a doença. Ele morreu em 7 de fevereiro, aos 35 anos, infectado após o contato com uma paciente que já estava com o coronavírus. Pouco tempo depois, a doença se alastrou pelo mundo todo, fazendo várias vítimas, onde muitas delas foram profissionais da saúde. Hoje, falta EPIs, que é o equipamento de proteção individual em vários lugares do mundo, para atender a eles que estão na linha de frente. Com a representatividade no comitê, começou a aparecer todas as dificuldades relacionadas aos equipamentos de proteção individual, que o Brasil inteiro está vivendo. Então a São Lucas, comovida com a situação e preocupada com os nossos profissionais da linha de frente, Ela decidiu, então, cumprir esse papel solidário e nobre na produção dos protetores faciais, que são extremamente importantes na linha de frente, diante do que a gente está vivendo hoje. A coordenadora de extensão explica que o centro universitário está atento aos profissionais e à demanda. E por que não ser solidário e colaborar? Segundo ela, tudo foi preparado de forma muito responsável, obedecendo rigorosamente os critérios de higienização, pois a preocupação é uma só. Por conta da escassez de material de EPI no mercado, então criou-se essa alternativa. Então nós envolvemos todo o corpo administrativo, muitos alunos voluntários, colaboradores, estão participando de forma voluntária na confecção desse material e na higienização dele. A idealizadora foi Viviane, e ela explica que confeccionar os protetores não foi difícil. Nós utilizamos a tiara plástica e o acetato, que é a principal matéria para ser utilizada. Ele é um acetato de 30 milímetros, onde a gente fez os cortes e perfurou ele com a tiara. Totalmente plástico, totalmente reutilizável, que pode ser utilizado várias vezes. Como a gente sabe, a dificuldade que estamos tendo para a aquisição desses EPIs foi até um dos motivos onde surgiu a inspiração para que possamos, pudemos, para que possamos estender a todos os profissionais que estão precisando desse material. A ideia da instituição foi muito boa, mas eles precisaram de uma mão de obra e foram mais de 30 pessoas, entre colaboradores e alunos. Eles levaram, em média, três dias para produzir 750 protetores faciais. O comitê é que vai fazer essa decisão, junto à Defensoria, junto à AGVISA, que vai direcionar as nossas instituições, como o Semetron, a Nadelayde, o Hospital Infantil Cosme Damião, os laboratórios que estão aí na linha de frente, tanto das análises quanto do atendimento aos nossos pacientes. Esse é um dos equipamentos mais importantes nesse momento. E ele tem uma função de barrar qualquer espirro ou secreção do paciente atendido. Talvez ele tenha muita aplicação às equipes de coleta. A coleta, o exame de coronavírus, é um exame um pouco diferente do que a gente está acostumado a observar. Não é um exame de sangue, é um exame de secreção. Eu tenho que introduzir suaves na narina e na garganta do paciente. Então, nesse movimento, por muitas vezes, o paciente tosse, ele espirra, ele reage. É um movimento irritante ao paciente. Não é nada muito desconfortável, mas causa uma certa irritação. Então, na introdução do suave, por muitas vezes, ele espirra, ele tosse. E com o protetor facial, a gente imagina que ele vai servir como uma proteção a mais para o trabalhador. Lembrando que permanece a obrigatoriedade dos outros equipamentos, como óculos, touca, luvas, máscaras e os jalecos. Agora, esse material aqui vai para a AGVISA, para ser avaliado pelos técnicos para certificação de qualidade, aplicação e segurança no uso. Então, logo os técnicos atestem a segurança da utilização, ele vai ser disponibilizado às unidades hospitalares.